Se você curte um bom jogo plataforma, ou se você é daqueles players que gostam de um jogo com uma dificuldade mais elevada, então hoje nós temos um jogo divertido e muito bom pra você. Confira a nossa análise de Ori and the Will of the Wisps aqui no Em Orbita de hoje. E sim, se vocês repararam, eu tô com uma mudancinha aqui. Se você é mais raiz aqui no canal, você vai reparar que esse não é um cenário novo. Ele é um cenário antigo, esse cenário eu usava há muito tempo, então eu tive que voltar pra ele por alguns motivos aí. Mas a gente ainda vai arrumar, né? Eu tenho que botar alguma coisa nesse espaço em branco, dar uma organizada aqui na estante, mas vai ficar legalzinho, né? Então, nos próximos vídeos vai ter algumas mudanças aí. E também isso aqui não é pra sempre, né? Isso aqui é temporário até a gente se ajeitar, mas vamos lidar com o que a gente tem por enquanto. Antes da gente começar, já sabe, né? Deixa aquele like pra que a gente possa trazer mais e mais vídeos divertidos pra você. E já aproveita, se inscreve pra não perder nenhuma das incríveis novidades que a gente vai ter em 2021 aqui pra você. Certo? Bora pro vídeo. Ori and the Will of the Wisps é, na verdade, o segundo jogo dessa série, continuação direta de Ori and the Blind Forest. E você está de novo no papel do nosso queridíssimo protagonista Ori. É legal mencionar que esse é o segundo game, porque muita gente conheceu essa franquia através do 2 e jogou só o 2 e não o 1. E se você jogou o 1 e depois o 2, você sabe que o salto de qualidade de um jogo pro outro é gigantesco. E eu não tô falando que o 1 era ruim, o 1 era excelente, mas o 2, eles pegaram tudo que era de ótimo e excelente no 1 e colocaram, assim, num nível absurdamente melhor. Falando um pouco da história do jogo, né? De todo o plot que acontece ali. É um plot, claro, só pra você ter uma justificativa pelo que você tá fazendo. Mas, considerando um jogo de plataforma que poderia ter só uma leve justificativa pra você tá ali jogando, não. Esse jogo, ele tem uma história, assim, tem toda uma mitologia do mundo que eles constroem ao redor da história, que é muito cheia de detalhes pra um jogo desse tipo. Sério, toda a mitologia do mundo, do Ori, dos personagens, a história pregressa ao jogo, é simplesmente muito rica. Bom, você é o Ori, né? Que é um ratinho orelhudo ali. Mentira. Você é chamado por todos ali como espírito guardião. Então, você, na verdade, é uma força da floresta pra proteger a floresta ali nos campos, na floresta de Niuen. 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 Eu acho que é assim a pronúncia. O seu papel ali é proteger essa árvore espiritual, essa árvore guardiana. Você é o guardião espiritual da árvore espiritual. Acontece que depois dos eventos do primeiro jogo, a árvore espiritual tava meio fraca e velha e ela acabou morrendo. Sim, ela morre e aí a sua luz espiritual se estilhaça em cinco fiapos, né? Ou, como é o original, em cinco wisps. Que é daí o nome do jogo, Wheel of the Wisps, né? E esses fiapos ficam espalhados pelo mapa e é a sua função reunir eles pra conseguir dar uma nova vida e salvar a floresta de Niuen das forças do mal. E eu sei, parece um plot mega blaster grandioso e mitológico, mas assim, não é nada nível God of War, né? Eu tô dizendo nível God of War no mesmo sentido de ser extremamente ação e violência e tal. Esse jogo, ele é bem mais calmo, bem mais tranquilo. A mitologia toda dele é super grandiosa e tem essa coisa da floresta e do espírito da floresta, mas é um passo muito mais lento, muito mais devagar, muito mais calmo, né? Relaxante do que um jogo, por exemplo, um God of War. Eles realmente focam em pegar você pelo lado emocional pra você sentir parte daquilo e você realmente sentir que você tá salvando a floresta porque você gosta daquilo. Como eu disse, a história vai sendo contada de maneira lenta, gradual, devagar, você vai se aproximando, bem assim, você vai gostando dos personagens pouco a pouco, sabe? Não tem como você não gostar dos personagens, a não ser que você não tenha coração. Então você se aproxima do Ori, da Naru, dos outros personagens e você vai se aproximar, você vai, esse jogo ali vai mexer com suas emoções. Então você vai ficar triste, você vai ficar feliz, você vai ficar desesperado, você vai se conectar com esse jogo, eu tenho certeza. E olha esse Ori, que bichinho fofinho, orelhudinho, vai dizer que Bom, como você pode já ter percebido, se você não percebeu, Ori and the Will of the Wisps é um jogo de plataforma e esse faz jus ao nome porque é um baita jogo de plataforma. Ele não pega um gênero e faz uma cópia de outras coisas. Ele inova e colocou o patamar lá em cima. Quero ver pros outros chegarem nesse nível. Bom, basicamente o jogo consiste em um mapa muito louco. Às vezes você tá num ponto A em cima, no canto superior direito, e você tem que ir num ponto B, no canto inferior direito. Você vai ter que fazer toda uma volta, como se fosse um labirinto, em plataforma. Isso é muito legal porque quando você olha essa imagem, você vê, caralho, isso aqui é muito desafiador. E realmente é, porque tem muitos puzzles que você vai ter que ir e voltar. Então ele não é como se fosse um Mario da vida, das antigas, que você simplesmente passa a fase e foda-se, não importa mais aquele ambiente. Muito pelo contrário, tem muitas sidequests, se você quiser zerar 100% mesmo, tem muita coisa pra fazer. Então ir e voltar no mesmo ambiente é uma coisa que você vai se acostumar a fazer em Ori. Sem falar na dificuldade, que também no Easy já é bem puxado esse jogo. Pra quem não tá acostumado com jogos, então eu já vou avisando. Se você for jogar esse jogo, se prepare, não pra passar raiva, mas pra morrer muito. Porque esse jogo é divertido, não é o intuito tipo Dark Souls, você chutar a cadeira de tanto ódio no coração. Muito pelo contrário, você vai se divertir porque é desafiador. Você vai morrer várias vezes pros chefes, mas a hora que você pegar a mecânica ali certinho, exatamente os padrões de ataque, você já fechou o jogo. E esse jogo se destaca nos mínimos detalhes. Por quê? Vamos avaliar. Quando você tá andando com o Ori pela terra e ele pula, ele tem um tipo de movimento. Mas, percebendo, quando eu tava lá jogando, eu tive que subir num gravetão ali, né? Porque ele tá fazendo uns parkour muito loucos da vida. E a hora que ele sobe no graveto, na ponta dele, ele fica, né, plantando bananeira. E aí, meu amigo, aí que a mágica acontece. Quando ele pula, é outro movimento, não é aquele mesmo da terra. Então, tudo certinho. Quando ele agarra ali na grama, etc. Várias e várias coisas, vários detalhes que esse jogo, na mecânica, traz. Sem falar que cada chefão é de uma maneira diferente, interage com o cenário de uma maneira diferente. Então, você não sabe realmente o que vai acontecer na fase. Não é aquele negócio que você chega na fase, fecha o quadrado da tela e foda-se, nada tem ali. Às vezes tem coisa que você tem que ir pra lá, pra cá, enfim. Esse jogo, nos mínimos detalhes, fez uma coisa incrível pra um jogo de plataforma. Então, no quesito gameplay, esse jogo bate uma bola bonita, meu amigo. E pra complementar a fala do Gustavo, não só tem os chefões desafiadores, como o próprio mundo ao seu redor é um certo desafio. Porque, assim, eu joguei na dificuldade fácil, né? Então, eu já não tinha... Assim, eu conseguia progredir. Mas, mesmo assim, eu morri pra espinho, eu morri pra água poluída, eu morri por umas gosminhas rosa que tacavam espinho. Entendeu? O mundo ao redor do Wario ali é perigoso e você vai ter que tomar cuidado. Porque, muitas vezes, não é porque é muito difícil, mas é porque você tem que fazer uma certa sequência ou você tem que tomar um certo cuidado. E se você é muito apressado, assim como eu, você vai acabar morrendo pelo próprio mundo ali. Então, também é um desafio. A própria plataforma do jogo, né? Então, se você é daquelas pessoas que acaba sendo muito acelerada ou que você acaba cometendo os mesmos erros várias vezes ou se irrita de ficar morrendo, você vai morrer, entendeu? Eu não faço morrer várias vezes. Talvez eu seja ruim? Talvez, eu não tô negando isso. Mas, assim, se você jogar no difícil e você ficar... Você vai morrer. Você vai morrer, esse jogo vai te dar um pau várias vezes. Agora, falando da parte visual, que delícia de jogo, meus amigos. Que maravilha. Eu nem preciso falar nada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O primeiro jogo já era visualmente deslumbrante e foi um dos principais motivos de eu ter começado a jogar. Eu gostava muito do estilo de arte do jogo. E aí, eu joguei. E quando eu terminei de jogar, eu precisei imediatamente jogar o segundo. E eu fiquei surpreso com o avanço tecnológico e o avanço de melhora da qualidade dentro daquele estilo artístico que eles criaram. É incrível. Mesmo que você não entenda nada, você vê a diferença do 1 para o 2. Só para você ter uma ideia, no primeiro jogo, todos os cenários são 2D, né? Então, eles são desenhos feitos à mão pelos artistas. Eles desenharam, pintaram, fizeram todos os cenários. E ele é uma chapada 2D com um personagenzinho que você anda ali na frente, certo? Até aí, maravilha. Muitos jogos fazem isso desenhado à mão. É normal. Já o segundo jogo, eles fizeram todo o cenário em 3D, também desenhado à mão. Ou seja, desenha-se a camada do fundo, desenha-se as árvores, desenha-se... E você vai desenhando camadas e camadas. Tem todo um background, tem um mid-ground ali onde você joga, né? Onde o nosso personagem está andando. E tem um foreground ali que dá uma perspectiva, dá uma profundidade muito maior. Então, enquanto o primeiro jogo é 100% 2D, esse jogo é não só também desenhado à mão, mas é em 3D. E o jogo também aproveita muito mais a tecnologia de iluminação dinâmica. O que é a iluminação dinâmica? É quando você tem vários elementos ali dentro desse cenário, como, por exemplo, a luz do sol, a luz dos bichinhos ali, o próprio Ori, que brilha um pouco. Todas essas luzes, elas funcionam dinamicamente, daí o nome, dentro do cenário. Então, se o Ori está andando, aquela iluminação vai rebater e refletir nas superfícies. Se tem uma luz do sol, ela vai rebater e refletir nas superfícies, né? Enquanto isso, no primeiro jogo não existia essa tecnologia, mas no segundo já tem e você percebe a diferença que faz, até porque todo estilo de arte desse jogo usa muita luz. Então, tem cenários muito escuros, tem cenários muito claros, tem cenários coloridos, tem cenários com diversas luzes, diversas cores, e, cara, é incrível. Todos esses cenários são desenhados manualmente pelos artistas, então você imagina a trabalheira que deu você fazer toda essa questão da profundidade para você poder fazer o jogo em 3D e fazer essa iluminação, né? De novo, o que é um detalhe impressionante? Quando você faz um jogo que é 100% em 3D, que você não desenha à mão, né? Que você modela, tem personagens modelados, você pode fazer uma simulação de luz. Então, você bota pontos de luz e isso vai refletir ou rebater na superfície e você vai conseguir fazer isso de uma maneira pelo computador, né? O próprio computador vai simular essa luz e vai fazer isso automaticamente para você. Quando você faz um desenho à mão, você não tem como mostrar para o computador o que é o quê, o que é cada superfície para ele poder iluminar. Então, o que acontece? Para eles poderem usá-los dinâmica do jogo, eles tiveram que manualmente também desenhar os mapas de luz. O que é o mapa de luz? Você pega uma textura ou um cenário, os elementos que você tem desenhado dentro desse jogo e você tem que desenhar outro mapa, outro desenho por cima daquele que representaria todas as funções, todas as possibilidades de reflexo ou de rebater a luz. Ou seja, você faz o desenho em todas as suas camadas, depois você faz uma outra camada por cima mostrando como seria se a luz tivesse dessa forma, se a luz fosse dessa cor, se a luz rebatesse de tal lado. Então, você tem que pensar nas possibilidades e fazer um novo desenho. Agora, vem o detalhe impressionante. O jogo tem mais de 7 mil recursos visuais, ou seja, 7 mil coisinhas desenhadas ali para se formar todo o cenário e tudo mais. E, se você for contar mapas de luz só para fazer essa simulação de luz dinâmica realista, eles têm mais de 30 mil mapas de luz. Então, assim, você pode até não entender nada disso, mas você sabe que essa quantidade é absurda para alguém ter que fazer isso à mão. Não alguém, né? Mas uma equipe de pessoas. Então, parabéns para todos os envolvidos nesse projeto, porque, assim, é uma dedicação artística extrema que não é todo mundo que é capaz de fazer, não. Capaz até é, mas não sei se todo mundo teria paciência para isso. Então, parabéns para os desenvolvedores, para os animadores, para os desenhistas, enfim, para todo mundo, para os artistas que participaram desse projeto. Para acompanhar esse CGI maravilhoso e essa fotografia perfeita desse jogo, não poderia ser melhor a trilha musical. Cara, a trilha musical e a trilha sonora desse jogo é uma obra à parte, porque eu já gostei bastante quando eu joguei, mas quando eu entrei no Spotify ali e vi que o álbum do Ori tem 61 faixas de trilhas sonoras, cara. Você tem noção disso? 61. Ah, mas cada uma tem um minuto e meio. Não interessa, porque cada uma é diferente da outra. E eu vou te explicar o porquê. Esse jogo tem uma narrativa muito fluida, né? Movimentos de câmeras bonito, tempo de fade, tudo certinho, sabe? Nada muito atropelando. Ele vai no seu ritmo e a trilha acompanha. Poderia ser uma trilha padrão, eles poderiam perder. Ah, faz aí uma trilha aí. Mas não. E, para complementar, eu não vou falar sobre a 61 faixa, porque pelo amor de Deus, né? Mas quando você pega os momentos mais críticos ali, angustiantes, tem outros tipos de instrumentos, como violinos, trompetes, etc. E quando você pega um momento mais calmo, tem flautas, aquele negócio mais relaxado. Você pode estar falando, mas todo jogo faz isso, Gustavo. Sim, você tem razão. Mas não é todo jogo que faz isso muito bem e com tanta gama de opções, cara. O Garrett Cocker, que é o compositor da trilha sonora, simplesmente está de parabéns, porque ele fez, ele dedicou a vida a isso, cara. É 61 coisas, é muita coisa. E, realmente, a gama de opções desse jogo, que você está imerso ali, faz com que você fique muito curioso no que vai acontecer, porque esse jogo te instiga a isso. realmente é uma trilha de que caiu o queixo e está no nível God of War 4 e The Last of Us, cara. Para variar, eu vou puxar saco para o lado técnico. Assim, eu dou meus parabéns para os artistas que tiveram a paciência de fazer tantos desenhos manuais, de fazer um jogo tão rico, numa história tão profunda, num desenho, numa qualidade técnica extrema, de ter paciência, de fazer todos os mapas de luz, para fazer a trilha. Esse é um jogo muito fechadinho, então, para mim, parabéns para toda essa equipe que fez esse jogo, considerando que a Moonlight, que fez os dois jogos, eles só têm o Ori 1 e 2, eles só têm os dois Ori, esses são os únicos jogos que eles fizeram por enquanto, então, eles estão de parabéns por ter dois primeiros games, assim, incríveis. Parabéns para a Moonlight, eu estou ansiosíssimo para ver qual vai ser o próximo projeto e estou ansiosíssimo para ver Ori 3, com certeza, porque eles vão fazer, eu tenho quase certeza disso. Eu tenho quase certeza que eu nunca joguei um jogo tão lindo na minha vida, todos os detalhes, todos os personagens, toda a construção dos mapas, toda a cor, sabe, cada região do mapa tem uma região aquática que é de uma certa cor vibrante, tem partes do mapa que são escuras, que vivem na escuridão e tem uma atmosfera completamente diferente, tem atmosferas alegres, tem atmosferas melancólicas, isso tudo é muito bem delineado no mapa e isso é incrível. Eu nunca pensei que um jogo fosse capaz de me fazer sentir tanto conectado e ser tão amigo de uns bichinhos virtual, um rato branco orelhudo, uma bola com pernas, uma corujinha e uma... Eu não sei bem o que a Naru é, mas eu gosto dela também. A equipe desse jogo estava muito bem entrosada, porque tudo funciona muito bem, não tem nada que você fale, hum, essa trilha aqui não combinou com isso, ou essa mecânica aqui não ficou legal, ou essa direção de arte, ou essa fotografia, cara, é tudo muito parelho, tudo muito bom, então não tem nenhum ponto do jogo que é fraco, e por isso que, cara, isso é muito difícil de fazer, você tem que ter um baita diretor, parabéns ao diretor, porque realmente esse jogo é muito bem feito do começo ao final. Cara, o Ori pegou o sarrafo e elevou a um nível que pra chegar lá vão ter que ralar muito e ter muito, muito entrosamento de equipe, porque é o que esse jogo respira, ele fala isso, sabe, porque tudo é muito bem feito, não tem nada desnivelado, então realmente esse jogo é uma obra-prima. Pra mim, um jogo que vai ficar no meu coração pra sempre, um jogo que me impressionou demais, eu joguei o primeiro e imediatamente tive que começar o segundo, eu não consegui, eu não conseguia parar de jogar isso, sabendo que tinha o 2 ali, e assim, cara, foi incrível, então eu recomendo que você jogue o 1 e o 2, mas se você não quer jogar o 1 ali, tudo bem, vai direto pro 2, você vai entender a história, mas você vai ficar faltando uma parte ali do 1 que você não jogou, recomendo que você jogue os 2, e é um jogo que apesar de você morrer diversas vezes, você vai jogar mais lentamente, mais de boa, e você no final das contas vai se sentir mais relaxado, mais descontraído, mais calmo, por causa da atmosfera, dos cenários, da música mesmo que eles usam, isso tudo ajuda, e claro, você vai ter um desafio, porque mesmo jogando no fácil, não é um jogo que vai te deixar passar fácil, você vai conseguir, mas você vai ter um certo desafio, então é um jogo que ele te desafia, e isso é muito bom. O jogo é recomendado pra quem curte jogos de plataforma, ou estilo metroidvania, é bom pra quem curte jogos indies, jogos artísticos também. Também indicado pras pessoas que gostam de direção de arte e fotografia, porque as duas nesse jogo são ó, maravilhosas. Pra quem gosta de coisinha fofinha, também é muito bom, porque né, o Ori é muito fofinho e bonitinho. E também pra quem tá muito já, não aguenta mais esse jogo padrãozinho, ou quer dar uma mudada, joga Ori, dá uma chance pra esse jogo, é bem legal. Agora, não é indicado se você já não tem muita paciência pra esses jogos indies, ou pra jogos muito artísticos, você não vai conseguir se enquadrar nesse jogo. As pessoas que gostam de jogos com ação desenfreada, e não ligam muito bem pra história, ou pra uma mensagem. Esse jogo não é isso, ele tem ação, até alguns momentos ação desenfreada, mas eu não vou dizer que é um código da vida, nem nada do tipo. Se você não curte de maneira alguma um jogo que seja um desafio, que você vai ter que ficar tentando e tentando, porque você vai morrer, então se você já também não tem paciência, você não vai curtir esses jogos, e você também não vai curtir esse jogo, se você não tiver coração, meu amigo, porque esse jogo é lindo. Então, na nossa classificação, ele é Perfection e Tocante. Muito Tocante. Bom, galera, é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise aqui no Em Orbita, porque a gente adorou esse jogo, esse é um jogo que tá no meu coração, e foi muito divertido, foi muito legal fazer essa análise e poder falar um pouco deles pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve, assim você não vai perder nenhuma análise, nenhum gameplay, nenhuma lista, nenhuma curiosidade, e a gente tem conteúdo completamente diverso e muito rico aqui no canal, eu tenho certeza que de algum vídeo aí você vai gostar, dá uma olhadinha lá e se inscreve, ativando a notificação pra não perder as novidades aqui, certo? Segue a gente também nas outras redes sociais, assim sempre que sai um vídeo a gente te avisa por lá, porque nem sempre o YouTube te avisa, né? Acontece. E também tem muitos conteúdos exclusivos e extras lá nas plataformas, inclusive nós temos um podcast quinzenalmente que é muito bom, então você devia conferir também, vai ter link na descrição, certo? Muito obrigada pra você que assistiu, a gente se vê no próximo vídeo. Fui. E aí